Música Preso atrás das grades do medo E solidão eu vi Seus olhos em mim Em suas mãos vi os furos Que me mostram a sua prova de amor A maior prova de amor As grades se foram quando eu me achei A ti Achei descanso em seus braços de amor Em seu amor sou como um pássaro Na imensidão azul Na imensidão azul Em seu amor sou como um pássaro Na imensidão azul Na imensidão azul Te chamo de meu apa É essa minha canção Preso atrás das grades do medo Em solidão eu vi Seus olhos em mim Em suas mãos vi os furos Que me mostram a sua prova de amor A maior prova de amor As grades se foram quando eu me achei Seguei a ti Achei descanso em seus braços de amor Em seu amor sou como um pássaro Na imensidão azul Na imensidão azul Em seu amor sou como um pássaro Na imensidão azul Na imensidão azul Na imensidão azul Te chamo de meu apa É essa minha canção Oh 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 Em seu amor sou como um pássaro Na imensidão azul Na imensidão azul Em seu amor sou como um pássaro Na imensidão azul Na imensidão azul Te chamo de meu avanço A minha canção